A Restauração Profetizada Uma Consideração Especial Pela Lei Moral dos Dez Mandamentos Então aqui nós temos dois textos O de Jeremias 6,16 Mas vamos ficar com o texto de Isaías 58, verso 12 Os que de ti proceder edificarão os lugares antigamente assolados E levantarás os fundamentos de geração em geração Ixamartião, reparador das roturas e restaurador de veredas para morar Então a profecia de Isaías registrada no capítulo 58, verso 12 Esta é a profecia que revela que o povo de Deus terá uma consideração especial pela Lei Moral dos Dez Mandamentos Especialmente a que se refere ao Santo Sábado do Senhor Padre Arcas e Profetas, na página 678, declara que no fim do tempo Toda instituição divina deve ser restaurada A violação feita na lei, na época em que o ser humano mudou o Sábado, precisa ser restaurada O povo remanescente de Deus, em pé diante do mundo, como reformador Deve mostrar que a lei divina é o fundamento de toda reforma duradoura E estabeleceu o Sábado do Quarto Mandamento como um memorial da criação Um lembrete constante do poder de Deus Vamos passar para o segundo, a pergunta B Cite o ponto específico que precisamos considerar nessa restauração E explique o resultado Isaías 58, versos 13 e 14, diz assim Se desviaras do teu pé no Sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia E se te chamares ao Sábado deleitor e santo dia do Senhor Digno de honra e se o honrares Não seguindo os teus caminhos Nem pretendendo fazer a tua própria vontade Nem falar as tuas próprias palavras Então te deleitarás no Senhor E eu te farei cavagar sobre as alturas da terra E te sustentarei com a herança do teu Pai Jacó Porque a boca do Senhor o disse Então o ponto específico que precisamos considerar na restauração do Sábado É a sua santificação Não seguir as nossas próprias vontades Não andar em nossos próprios caminhos E não falar as nossas próprias palavras Quando assim fizermos O resultado será glorioso Porque o Senhor nos promete Que deleitaremos nele E ele nos fará cavalgar sobre as alturas da terra E nos sustentará com a herança do nosso Pai Jacó Porque a boca do Senhor foi quem disse Então que o Senhor possa nos conceder a sua graça a cada instante Para que venhamos a entender esta preciosa mensagem E fazer a cada dia um conceito de melhor Obedecer a palavra do Senhor Não só hoje, mas para todos sempre Amém Não só hoje, mas para todos sempre Amém Não só hoje, mas para todos sempre Não só hoje, mas para todos sempre Amém Obrigado.